A tecnologia é inédita na cidade e permite o reconhecimento facial dos alunos. Graças a ferramenta, os pais podem acompanhar a frequência dos filhos de casa. Além disso, de acordo com o professor Tiago, ela permite otimizar o tempo dentro de sala de aula. Ele auxilia para nós, já quando a gente chega e entra com o nosso login no sistema, nós já temos ali se o aluno está presente ou não. Então, isso auxilia muito na dinâmica de sala de aula, porque o tempo que se perdia antes fazendo chamada e tudo mais, a gente já não se perde mais, a gente só confere ali se está tudo certo. E também os pais, que eles conseguem acompanhar em casa a presença dos alunos ali, tudo certinho junto com o sistema da escola. Em São Lourenço do Oeste, a Secretaria de Educação instalou o projeto piloto na Escola Básica Municipal Santa Maria Gorete. A tecnologia funciona da seguinte forma, os alunos chegam até a escola e passam por essa pequena tela, que faz o reconhecimento facial e registra a presença de cada um deles. Estes alunos foram todos cadastrados e mediante esse cadastro, então, é que quando o aluno chega diante desse leitor, desse aparelho, é feita essa leitura e joga lá para o sistema, que é o sistema beta, onde, então, realiza a presença deste aluno. Então, a partir disso, os pais também têm os dados desses alunos, mas, para isso, os pais precisam entrar no site, eles têm uma chave de acesso do qual é fornecido pela escola, esta chave de acesso. Então, eles podem entrar neste sistema beta, beta pais, com esta chave, e, então, lá, eles podem ter essas informações dos alunos sobre presença, falta, notas, entre outras informações que a escola considera relevante estar colocando lá. Então, também é um sistema de comunicação entre família e escola de uma forma mais rápida e prática. Em breve, o projeto deve ser implantado em outras escolas do município. Nós sabemos que o dia a dia dos pais é corrido, que eles não conseguem ter tempo de estar, a todo momento, vindo na escola. Então, eu acho que é um meio de comunicação mais eficaz. É claro que as diretoras das escolas têm essa comunicação efetiva com os pais, de ligar, de... Agora, com o WhatsApp, também melhorou muito essa comunicação entre família e escola. Mas, naquele momento em que o pai não tem essa condição de ligar, de ficar chamando por WhatsApp, através do site, entrando, ele já consegue coletar as informações acadêmicas do aluno, sem precisar estar vindo aqui. Claro que é indispensável a presença da família na escola, que os pais estejam vindo na escola para conversar com os professores, mas esta foi uma maneira que nós encontramos de facilitar, inclusive, para o pai controlar a presença. Que nós sabemos que chega em uma determinada idade, os alunos gostam de dar uma fugidinha da escola, né? Apesar de que a escola tem esta comunicação, quando o aluno não vem, mas eu acho que também este é um facilitador. Então, este foi outro objetivo e que eu acho que deu muito certo.